E isto acabava por ser uma característica, vocês podem ver ainda aqui, estes restos que vocês veem aqui. E esta cala era produzida pelos Achiluanda. Os Achiluanda são o povo característico da região de Luanda, mais especificamente da ilha. Nem tão pouco aqui na região onde nós estamos ela era habitada, somente na ilha. Esta região era inóscita, não tinha água.